6 segredos da cabeça do homem Gente, eu vou fuxicar aqui pra vocês quais são E eu quero que vocês façam isso pra quê? Pra vocês controlarem eles pra sempre, tá bom? Mas antes disso, de novo, inscreva-se, inscreva-se no meu canal Dá um like aí no meu vídeo, tá? E entra aí no meu Telegram, que eu acabei de deixar pra vocês aí, ó O link, Telegram, a nova ferramenta das redes sociais Pra gente interagir cada vez mais, tá bom, meus amores? Gente, vamos lá, quais são os segredos? O que é que passa na cabeça desses homens? Então agora eu vou contar pra vocês, pra vocês já saberem como lidar com eles, tá bom? Primeira coisa que passa na cabeça dos homens Eles sempre falam que vão ligar no dia seguinte Já te falaram isso? Minha flor, você sabe por que o homem fala isso pra você? Porque ele tá curtindo tanto aquele momento Que mesmo sabendo que ele não vai continuar com você Ele fala pra você que vai te ligar pra não quebrar esse clima Porque tá muito bom com você ali Então, aí você... Claro, gente, não vai falar pra mim que você nunca perguntou isso Porque já... Você vai me ligar amanhã, meu bem? Claro que eu vou te ligar, meu amor Mas minha flor, deixa eu te contar uma coisa Não crie expectativa que ele vá te ligar Faça como ele, aproveita o momento Porque se ele não te ligar, você aproveitou hoje, sabe? E também não fica perguntando se ele vai te ligar Deixa naturalmente Você passou seu telefone Se ele te ligar, ótimo Porque não adianta você perguntar pra ele o que ele vai fazer Ele vai mentir mesmo Isso é do homem Porque até no momento ele nem sabe se ele quer continuar essa brincadeira Por vários motivos aí, sei lá De repente ele tem outra pessoa De repente ele saiu de um relacionamento que ele sofreu muito E ele não quer se apegar Porque ele gostou demais de você Sei lá Mas ele sempre vai falar pra você que vai ligar E muitas vezes eles não vão ligar, tá bom? Então, não crie expectativa de receber uma ligação no outro dia Segunda coisa, gente, que passa na cabeça dos homens Pra você entender o universo masculino Eles têm espírito competidor, tá? O que que isso significa dentro da relação? Ele vai competir com você que ele tá certo Ele sempre vai querer tá certo Então, se tem uma problemática Se tem um assunto pra resolver É melhor que vocês sentem e conversem a respeito disso Porque não dá pra ficar botando a culpa um no outro E quanto mais você fala que a culpa é dele Ele vai falar mais que a culpa é sua Porque os homens são competidores Não tem jeito Isso é do homem, tá? Então, já aprende isso, minha Gente Terceira coisa aí dos homens Gente, isso é dos homens Vocês vão concordar comigo A mentira é um bom argumento pra evitar discussão Vocês já viram que eles mentem pra não brigar Pra gente não brigar? Gente, isso é do homem Às vezes você fala alguma coisa pra ele Eles mentem Fala, não fiz Você tá vendo que ele não fez E ele fala, fiz Porque se ele falar que ele não fez Você vai brigar Gente, o homem é prático O homem, o olhar dele é fechado A visão do homem é fechada Ele olha só para um ângulo Enquanto que nós, mulheres A gente consegue ver tudo Então, às vezes, a mentira dele É assim É pra salvar a pátria Então o homem, às vezes, mente mesmo Pra salvar a situação Pra evitar uma discussão E você tá sabendo É bom que você conheça a cabeça deles Então você tá sabendo que ele tá mentindo E muitas vezes a gente tem que deixar pra lá Porque senão vai realmente entrar numa guerra aí Que não vai ter fim Meninas, outra dica aqui Os homens não conseguem ler Nas entrelinhas Não adianta você insinuar Não adianta você dar toque Tá? Não adianta você fazer mímica Não adianta Nas entrelinhas Você tem que fazer o seguinte Você tem que sentar com ele e dialogar Você tem que conversar Você tem que falar Porque não adianta Ele, ó Você tem que sair da literalidade da conversa Porque ele não consegue Se você fala pro parceiro assim É... Isso já aconteceu Uma coisa bem banal Bem simples A mulher pede pro marido assim Meu bem Vá no mercado e traga uma cebola pra mim Você tá rindo, né Letícia? Porque também você sabe disso, né? Sabe o que ele faz? Ele vai lá no mercado e traz uma cebola Uma cebola Então você tem que falar Meu amor, traz cinco cebolas Eles não conseguem, gente Isso é do homem Então não adianta você insinuar Você querer dar um toque Porque às vezes você tem que falar Amor, é assim Eu quero que você entenda Que quando eu falar isso pra você Eu quero que você entenda que é isso Mas enfim É a cabeça dos homens Meninas, última dica aqui pra vocês Os homens gostam de sexo Tá bom Isso aí nós sabemos, né? A gente sabe Mas eles têm uma posição também predileta E como que você vai descobrir qual que é a posição que eles gostam? Porque a gente pensa assim Eles gostam de tudo quanto é posição Gostam, gostam mesmo Porque eles querem fazer uma performance na cama Ser diferente, mudar a rotina Hoje eles querem transar em cima da cama Debaixo da cama, né? No canto Enfim Mas como você descobrir a posição que realmente ele gosta? Quando ele vai se preparar pra gozar Pra ter a ejaculação Pra ter o orgasmo Ele pede aquela posição Pode ter certeza que a posição que eles gostam É quando ele já está sentindo que vai ter um orgasmo Aí fica muito fácil pra você descobrir Tá bom? Gente, é isso a cabeça O universo masculino Os homens pensam dessa forma Eu trouxe isso pra vocês Pra vocês conhecerem um pouquinho Pra gente tentar entender Porque às vezes a gente acha que o problema é nós, né? A gente que não sabe se expressar A gente que não sabe se comportar Enfim Mas os homens são dessa forma aí, tá bom? Agora deixa eu te falar uma coisa Você tem um carinha aí Que você já leu nas entrelinhas pra ele Já deixou colocado aí nas entrelinhas E ele não entendeu Que você tá querendo um encontro Que você tá querendo ficar Que você quer, né? Continuar um papo mais íntimo com ele E ele não entende Então você vai mandar Três mensagens de texto Que eu gravei uma aula aqui pra você, minha flor Que vai ser tira e queda Então tem uma ordem Uma, duas, três Três mensagens de texto Manda pra ele que você vai ver Que esse cara vai entender tudo, tá bom? Eu vou deixar aqui no final do vídeo O link pra você clicar Pra você ter acesso a esse material Que são essas três mensagens de texto Tá bom, meus amores? Gente, eu espero ter podido ajudar vocês Com essas informações Sempre que eu fico sabendo de coisas novas Depoimento deles no consultório Ou até mesmo na loja Eu faço questão de gravar e trazer aqui pra vocês Tá bom? Portanto, fica aí no meu canal Acompanha meus vídeos sempre Tá bom, meninas? Um beijo pra vocês E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro